Nunca sempre oculto em noite As mãos abençoadas Que vão ter os irmãs Paz a desabrocha do amor Ter uma dúvida Os dias é a prisão Votas cheias de perdão Parabéns que sempre Vem lá longe do caminho Votas que voltam 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 O mar ficaria Vem que o perfume dessas rosas Posso abençoar As mãos abençoa As mãos abençoa As mãos abençoa A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir.